Olá, me chamo Gessoaldo Júnior e estou aqui para falar sobre o meu plano de trabalho que tem como título Desenvolvimento de modelos samarcofóricos, baseado em hotspots, para a triagem virtual de inibidores de finanças na S de pseudomonas auloginosa. Esse trabalho tem uma orientação, professor Marcelo Santos Castilho. Os cintros samarcofóricos, eles descrevem o arranjo espacial das propriedades fisico-químicas e eletrônicas para a interação entre um ligante e uma macromolécula. Em um, nós podemos observar um conjunto de esferas que representam tipos de interações que podem ser feitas por ligantes. Em dois, nós podemos observar um ligante que tem suas partes encaixando-se nesses pontos de interação. Hotspots proteitos são regiões do sítio de ligação que contribuem de forma acentuada para a energia livre de interação. Esses hotspots podem ser determinados experimentalmente ou por meio de métodos computacionais ou em sílico. Abaixo, nós temos o exemplo de dois métodos computacionais que podem ser utilizados para localizar esses hotspots nas proteínas. O primeiro é o FTMAP, que ele realiza a busca desses hotspots através de múltiplos solventes orgânicos. E o outro método, que é o FRAGMAP, ele utiliza-se de fragmentos moleculares. Ao lado, nós temos um exemplo de um resultado obtido pelo FTMAP. As pseudomonas aureginosas, elas são bactérias viranegativas que estão associadas com alta resistência ao antibiótico carbapenê, assim como outras classes de antimicrobianos. Abaixo, nós temos que a finazina S é uma enzima que tem um papel crucial na síntese do fator de virulência das pseudomonas aureginosas, que no caso é a piocianina. Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi realizar a triagem de produtos de origem natural que possa inibir a finazina S de pseudomonas aureginosas, ou seja, buscar os inibidores, fazer a matriagem por inibidores dessa enzima, dessas bactérias. Para isso, nós partimos para a construção de modelos farmacofóricos, baseado em hotspots proteínos. Essa é uma abordagem inovadora, visto que ainda não existem estudos com esse tipo de metodologia. Para isso, nós pegamos PDBs ou proteínas que tivessem falsos verdadeiros ligantes conhecidos. Com isso, nós utilizamos a base de dados do DUTE e nós inserimos esses PDBs no FTMAP e FragMap. Sendo que o restado de ambos os algoritmos foram avaliados dentro do Pymol, para o FTMAP nós utilizamos o plugin DrugPy, na qual ele classifica os hotspots, segundo o estudo de Kozakoff e colaboradores de 2015, sendo obtido somente o hotspot DrugPy para seguir com o estudo. Os resultados do FragMap passou pela função DUTE e do Pymol, na qual nós obtivemos todas as coordenadas dos pontos de interação. Esses pontos de interação passaram por um segundo filtro, na qual foram obtidos somente os pontos de interação que tivessem sobrepostos com o hotspot DrugPy. A seguir, nós agrupamos esses pontos de interação pelo algoritmo Camins, sendo que a posição da esfera dos modelos farmacofóricos foi determinada pelo centro de cada agrupamento. O critério de escolha para cada esfera partiu-se da quantidade de pontos de interação por agrupamento. Aqui nós temos uma análise mais sintética da nossa metodologia. Em primeiro, nós temos o resultado do FTMAP, em dois, o resultado do FragMap, em três, os potenciais pontos de interação e em quatro, os potenciais pontos farmacofóricos. Sendo que os potenciais pontos farmacofóricos foram submetidos no FAMIT, que foi o nosso servidor que nós utilizamos para verificar a atuação do nosso modelo, e essa avaliação do modelo foi feita através da equação do EF. Aqui como resultado, nós podemos observar que somente o PDB2AZR apresentou um valor de EF satisfatório, sendo que essa relação foi proporcional entre o número de esferas e de EF. Para os demais casos, nós não obtivemos uma diferença entre ligantes verdadeiros e falsos negativos. Para isso, as próximas etapas sugerem uma otimização para os critérios de construção do modelo farmacofórico, a fim de utilizá-lo na deliagem de potenciais inibidores de EF na Zina S. Aqui estão nossas referências e muito obrigado pela sua atenção. Vamos lá. Tchau.